Oi meninas, tudo bem? Sejam todas bem-vindas ao Ursula Angel. Isso mesmo, estou de volta depois de duas semaninhas ausente. Estava com muita saudade de vir aqui sentar, gravar vídeo para vocês. Eu senti muita falta mesmo, mas eu tinha que dar atenção ao meu namorado que veio da Itália e a gente precisava desse tempo junto para passear. Fiquei para cima e para baixo com ele. E é isso, gente. Me desculpa a ausência, mas agora, firme e forte aqui todos os dias normalmente, ele já voltou para a Itália. Mas de toda forma, eu acho que tanto ele como eu, a gente precisava desse tempinho de férias. Ele estava de férias e eu estava acompanhando ele. E é isso, a gente precisava de um tempinho aí para arejar um pouco a cabeça. E valeu super a pena, eu fiquei muito feliz que vocês curtiram a nossa foto lá no Instagram. Desejando muitas felicidades, muito obrigada pelo carinho, pela compreensão de todas, pelos desejos de felicidade, felicitações. Enfim, é isso. Eu só tenho a agradecer o carinho e a compreensão de vocês. Mas agora, estou aqui, firme e forte. Ele está lá trabalhando também, eu trabalhando aqui. E eu aqui com a companhia de vocês. Que, nossa, é tudo para mim. Inclusive, eu gostaria de mandar um beijo. Beijo para a Cristina, uma das seguidoras que me encontrou aí nesses dias no hotel em que ele estava, hospedado. E um beijão para a Cristina. Ela foi super fofa comigo. E eu amo encontrar vocês pessoalmente. Amo de verdade, eu adoro. Eu fico emocionada. Gente, vamos voltar aqui para o nosso assunto de moda, que é o principal. E está chegando o inverno, mas, gente, ainda está calor. Ainda está calor. Aqui no Rio de Janeiro não chega o frio. Acredito aí que em São Paulo também. Não sei no sul. No sul pode estar mais frio, realmente. Mas aqui ainda não chegou aquele frio, sabe? Bom de colocar casaco. Então vamos aqui às roupas de meia estação para continuar aí nessa vibe de outono. Primeiro look que eu quero mostrar aqui. São looks variados, sem um tema específico. É só para a gente aquecer, né? E para a semana a gente continuar com força total. Eu postei esse look aqui no Instagram. Vocês amaram também. E trazemos saia, a saia e clochá com essa cor de tons terrosos. Que mesmo ausente duas semanas, continua firme e forte. Eu trouxe esse look porque eu achei incrível a combinação do azul marinho com listras e o tom terroso. Então, na dúvida de como combinar o tom terroso, joga um azul marinho, uma peça de tricôzinho. Pode ser de listra, que fica super bonito. Olha só, gente. Essa saia me parece aí de um tecido bem grossinho, quase uma camurça. Linda, linda, linda. Uma saia midi. Então, gente, comprimento midi com esse decote ombro a ombro. Também fica super elegante. Bonito. Cintura marcada. Tá muito na moda agora usar o tricô por dentro da calça ou da saia. Estão notando aí, vocês que acompanham moda em outros canais, pelo Instagram, que as meninas estão colocando tudo o tricô por dentro da calça pra cinturar. E antigamente, né? A gente só usava o tricô por fora. Então, fica ligadinha aí nessa tendência moderna de se usar tricô. Vamos para um vestido aqui maravilhoso também. Nessa cor goiaba, que eu gosto muito. Essa foto tá bem de outono, com essa luz bonita, né? Então, o outono permite a gente usar uma manga num tecido aí mais fluido, mais leve. Então, um vestido bem característico do outono. Porque tem uma cor mais fechada, porém não tem aquela cor característica de verão. É uma cor mesmo goiaba, fechada e com mangas, né? Perfeito pro nosso clima. Como esse daqui também. Um estampado bonito de se ver. Porque há estampas e há estampas, né? Tem estampas que a gente enjoa, olha, já enjoa logo. Não consegue nem usar a roupa mais de três vezes. E essas estampas, como é que eu posso dizer, calmas, né? Mesmo que tenha uma cor vermelha, é uma estampa mais calma. É uma estampa que não enjoa. Então, tá aqui, um lindo vestido de manga, três quartos, com tecido fluido, maravilhoso, um vestido longo. Vocês que me perguntam, posso usar salto com vestido longo? Pode, gente. Usa um sapato nude, uma sandália nude. Não precisa só porque é longo usar rasteirinha ou tênis. Pode usar um saltinho sim, mas prefira os nudes. Aqui, mudando completamente, voltamos aí pra nossa querida estampa de poá, né? Poá grande, poá pequeno. Todos os tamanhos estão na moda. E essa blusa tá incrível. Deixou o ombro à mostra. Quando você deixa o ombro à mostra, você dá uma sensualidade aí na sua pessoa sem ser vulgar, sem parecer. Porque é só um ombro e, ao mesmo tempo, te dá um ar fresco, uma juventude, apenas com o ombro aparecendo. Independente aí da idade, né? Além de dar um frescor, eu acho um detalhe simples que todas podem fazer. Porque o ombro é uma parte do corpo super sensual, porém não mostra nada. É super bacana esse truque. E aqui uma calça aí, como se fosse um courino, né? Com uma pegada assim mais moderna, né? Com verde e oliva. Muito bonito de se ver. E aí uma combinação muito bonita do verde com a blusa de poá. Aqui temos um vestido verde maravilhoso também, acetinado, com poá pequenininho. Mais um vestido aí que dá pra usar tranquilo, tanto no verão como no outono. Não é? Vestido sereno, tranquilo, elegante, com essa manguinha super charmosa. E essa estampa que é clássica, gente. De poá é clássico. Todo mundo poderia ter pelo menos uma peça de poá aí no seu guarda-roupa. Porque vale a pena investir. Não sai de moda nunca. Tá bom, gente? Só uma breve aqui do que vai vir pra semana. Fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Terem me esperado, retornarem ao canal agora, né? Voltando tudo ao normal, mais uma vez todos os dias eu vou estar aqui. Eu vou até tentar fazer aí dias com dois vídeos pra tentar, né? Como é que eu posso dizer? Fechar uma lacuna que eu tô sentindo que ficou. Mas é isso. Beijão. Fiquem com Deus. Dá um like. Compartilha esse vídeo com suas amigas. Se inscreva no canal. Você que tá chegando agora. Meu nome é Ursula Inde. Aqui temos conteúdo de moda e muita energia positiva. E que bom estar de volta, gente. Tô muito feliz mesmo. Beijo. Tchau. Até amanhã.